. 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 Só o 3, hein? É só você mesmo. 10 já tá vindo mesmo. Aí, ué! Ui! 1! Boa, boa! Isso! Ó o 2, mais fácil! Quanto atrás? Mais 7! Mais fácil! Você recebe? Isso! De novo, de novo! Solta direito! 1, 2! Isso! Boa, Pedro! Vai, revida! Vai! Vai! Vai, revida! Vai! Aproveita! Aproveita! Vai! 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 Isso! Aí Pedro, vamo lá, isso aí Isso aí garoto, vai na rua, tá indo bem, segura essa guarda aí Olha o contra-guard Tira o vento Espera aí, espera aí Isso, agora, viu? Boa, boa Espera aí, espera aí Boa, é isso, é isso Boa De novo, de novo Um, dois Isso, garoto De novo, de novo Sequência, mantém a sequência Isso aí garoto, isso aí Apenas isso, apenas isso Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Vai, vai, vai! Vai agora! Isso! Você tirou? Vai! Bandeou! Isso! Outra olhada! Vai no contra-golo! Não faz nada! Vai! Isso! Isso! Boa, boa! Dá um dois! Vai! Boa! 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 Diminhe isso! Diminhe isso! Vai! 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 Vai para cima! Vai! 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 É sua Pedrinha, vai! Boa! De novo! De novo! Boa! Vai para trás! Segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Boa porra, isso aí